é boa tarde bom trabalho hoje dia 28 de outubro eu queria fazer mais um vídeo é sobre umas boas práticas a respeito do serviço de acesso por corda é importante que todo escalador sempre que ele descer de uma manobra for fazer qualquer outro serviço quando ele voltar para a corda dele fazer essa manobra aqui ó porque geralmente alguém precisa de tirar uma corda de mudar às vezes um cara lá trocou tirou a corda e não colocou na ancoragem de volta pode acontecer um acidente o cara às vezes puxa ela vem ou ele já chega na corda e já vai jogando os equipamentos sem nem olhar como é que tá é o que é importante ele pegar fazer isso aqui ó enrola na mão antes de subir ó ele desceu naquela hora ele vai saber que ela tá firme isso é importante e livra acidente salva vidas e sem falar no nó nó de é o pescador duplo fim de percurso de corda tem que ter o cara pode ser que venha acendo direto às vezes não tá olhando desce voado e esse nó aqui evita que ele venha é cair e ocasionar aí até a morte beleza vamos seguir essas boas práticas aí e procedimento né sem falar que é melhor procedimento valeu seu voto encarregado geotecnia e em dois de acesso por corda valeu obrigado